E o Toffoli disse que falou com os militares Eu estava pesquisando e tem um site que chama a revista Sociedade Militar www.sociedademilitar.com.br E já sai logo assim o cara falando É mentira do Toffoli, nenhum general o consultou Diz oficial superior ouvido pela revista Sociedade Militar E o que ele disse, esse militar de alta patente, foi o seguinte Abre aspas Até há uma semana, tudo que esse cara falava era considerado como mentira A direita o chamava de advogado do PT E só porque agora disse que um general o consultou sobre uma GLO Ele é o cara mais verdadeiro do planeta Só acredita nisso quem nunca botou os pés em um quartel Mesmo o oficial general mais bizonho Sabe como e quando se processa uma operação de garantia de lei e da ordem Temos até o manual de GLO de 2014, salvo engano Parece-me que esse ministro quer fazer parecer o arauto da legalidade O cara que salvou o Brasil de uma intervenção militar O país passou por momentos muito piores há pouco tempo E não se cogitou nada parecido Isso é mentira do Toffoli Nenhum general o consultou Ou quem mente é a revista Veja Eles sabem da euforia de grande parte dos brasileiros com essa coisa de intervenção militar Por que motivo os mesmos que chamam o ministro de corrupto, incapaz, advogado do PT Agora resolveram lhe dar credibilidade Essa é a fala de um general de alta patente que falou com a revista Sociedade Militar É óbvio que é uma mentira do Toffoli Ele dizer que não queria derrubar o presidente Bolsonaro Ora, ora, até dia 24 de maio a situação era crítica para o governo Se a manifestação do dia 26 do 5 fosse uma derrota Fosse uma porcaria, não fosse ninguém para as ruas O presidente correria sérios riscos de ter de renunciar ou sofrer o impeachment Por qual motivo? Repito aqui Porque ele não quis lotear o governo e as estatais Ele não quis fazer o toma lá da cá No dia 26 do 5, eu saindo da praia e indo para a Paulista Eu entrei no tweet do Marcelo Ramos Que era o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara E ele estava lá, tweetando, pedindo desculpas dele ter sido agressivo Mas que ele estava trabalhando pela reforma da Previdência Que os períodos estavam em cima, não tinha nada fora da hora Que ia passar a reforma e que ele lutava por um Brasil melhor Outra coisa, lá para as 10h30 da manhã O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Aquele picareta chamado Marcelo Ramos Quando ele viu as manifestações que foram de manhã Ele simplesmente curava por ele e pediu desculpas Disse que ele foi meio agressivo porque estavam atacando Então ele estava pedindo desculpas Que ele ia fazer a reforma e estava lutando por isso e por um Brasil melhor Isso porque ele viu as comemorações que foram de manhã Que foi no Rio de Janeiro, parte do Nordeste também foi de manhã E viu que lotou tudo No Rio de Janeiro foram 7 quadras da orla O que aconteceu também em São Paulo 7 quadras da Paulista Mas estava lotado, lotado mesmo que estava difícil de andar Então assim, se aquela manifestação tivesse dado errada O presidente Bolsonaro estaria numa situação muito perigosa De ser chutado da presidência e volto a repetir Porque ele não quis fazer o tomar lá da cá Isso seria um escândalo histórico Porque um presidente tomou impeachment ou foi afastado Porque não quis lotear os cargos para deputados vagabundos Roubarem em estatais e em ministérios É impressionante o negócio desse Mas foi o que aconteceu Então essa lorota do Toffoli Não tem muita assim, credibilidade Isso que eu estava falando da situação crítica Então essa lorota do Toffoli